O capacete é extremamente importante. Não existe motocicleta sem capacete. Não uso o celular enquanto estou dirigindo porque ele certamente vai me tirar a atenção. Bebir em direção definitivamente pode parecer clichê, mas não combina. Toda vez que eu ando de moto, o papai fala que tem que colocar o capacete e eu sempre coloco. No carro, meu pai, ele fala pra eu pegar o celular. Desde quando, ele que pega o telefone e liga. Minha mãe nunca bebe no trânsito, nem meu pai, ninguém. E a gente sempre respeita as leis de trânsito. Suas escolhas no trânsito não terminam em você. Dar um bom exemplo é uma decisão sua. Movimento Rua Coletiva. DETRAN. Governo do Estado.